Oi pessoal, estamos aqui de novo, vovô e Gugu Pierre. Gugu, como é que é? Manda o pessoal aí se inscrever, olha aí. Se inscrever no canal, e aqui os ninhos no Gustavo. Isso, no canal de Gustavo Pierre. Hoje nós vamos brincar com outra modalidade de brinquedo, que são essas bolinhas. E nós vamos brincar aqui, vamos encaixar as bolinhas aqui. Vamos aqui, Gugu, vamos aqui. Gugu vai dar um show aí para vocês agora. Volta aqui. Calma, eu vou mostrar aqui para o pessoal, vou botar aqui para você ver. Isso, vamos conseguir colocar. Opa, coisa certa. Opa, caiu fora. Pega lá, Gugu. Vamos lá. Vamos lá. O vovô vai tentar também encaixar. Opa, o vovô não conseguiu. É Gugu, Gugu, vamos lá. Consegue, você consegue? Opa, calma. Calma. Opa. Isso, ele conseguiu colocar a bolinha preta. Ele surpreendeu. Ele surpreendeu. Valeu, Gugu. Fala para o pessoal, fala para o pessoal que você surpreendeu. Eu surpreendi. Você abaixa, você abaixa, você abaixa. Eu não consegui. Eu consegui. Colocar a bolinha lá, Nuga. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Ele vai conseguir de novo. Vamos mais. Opa, outra vez. Está caindo, o menino está caindo. Agora é minha vez. Vamos ver. Eu vou ver se o vovô vai conseguir. O vovô não é muito bom nisso, não. Deixa eu ver. Oh, meu Deus do céu. O vovô não conseguiu. Vamos ver de novo. Opa. Quase que eu conseguiria. Vamos lá. Bora. Opa, caiu fora. Pega a bolinha. Eu acho que essa bolinha branca não está funcionando. Eu acho que vai funcionar com a bolinha preta. Porque o Vugu botou a bolinha preta. Então, eu vou botar a bolinha preta. Está certo assim? Está certo. Então, bata aqui. Não conseguiu, senão eu consegui, não. Vou conseguir. Você tem que torcer para conseguir. Como que eu não vou conseguir? Opa. Não, essa bolinha preta não vai. De novo. Opa. Tem um negócio ruim, uma coisa errada. Uma coisa errada. É, agora... Agora vai ser Gustavo. Eu perdi. Ele vai ver se consegue. Opa. Opa. Gustavo quase conseguiu. Ele aproveitou e botou com a mão. Isso não pode. Isso não pode. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos ver aqui agora. Vamos aqui. Opa. Como o Vugu é ruim. Acho que não dá certo. Não dá certo, não. Vamos devagar aqui de novo. Não, vou pegar para você. Pega a bolinha. Eu acho que tinha uma bolinha por aí. Você já pegou a bolinha por aí? Não. Acho que tinha uma bolinha por aí. Pega aí. Tem uma bolinha aí. Eu vi que tinha uma bolinha aí. Pega a bolinha para cá. Então, vamos agora tentar. Vovô está perdendo de 2 a 0 para o Vugu. Vovô está perdendo de 2 a 0 para o Vugu. Opa. Eu ganhei. Ele está dando uma forçazinha para o Vovô. Ele está botando de mão. Ele está botando. Botou de novo de mão. Está botando de mão. De novo ele botou. Agora nós vamos jogar o boliche. Vamos tirar esses aqui. E vamos tirar essa peça aqui. E vamos montar o boliche. O Vovô vai montar o boliche aqui. O Vovô vai montar o boliche aqui. O Vovô vai montar o... Não dá para acertar. Mas vamos ver se a gente está certa. Porque a gente é craque. A gente não é ruim. A gente não é ruim. O Vovô disse que a gente não é ruim. Então, vamos lá, Vovô. Bota aqui. Vamos lá. Primeiro Vovô. Depois Vovô. Opa. Pera aí. Assim não vale. Assim não vale. Não. Assim não vale. Pera aí. Vamos lá. Vamos ver se o Vovô está certo. Acertou. Derrubou. Três pinos. Calma, calma. Calma. Deixa eu tirar o pinos. aqui, rapaz. É que ele é muito agoniado. Deixa eu tirar o pinos. Vai. De novo. Derrubou três pinos. Opa. Derrubou mais dois pinos. Mais dois. Mais dois pinos. O Vovô conseguiu derrubar dois pinos. Agora tem cinco pinos. Ele agora não conseguiu. Derrubou um pinos. Ele então agora ele tem um. Calma. Vamos contar. Vamos contar. Vamos contar. Um. Um. Dois. Conta. Seis. Quatro. Cinco. Seis. Seis pinos. Ele contou seis pinos. E agora vai derrubar o outro. Vamos ver. Vamos tentar ver se ele vai conseguir derrubar o resto dos pinos. Opa. Derrubou mais um. Mais um pino. Isso. Então vamos contar de novo. Um. Alto. Um. Não. Dois. Isso. Seis. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete pinos. Ele contou. Sete pinos. Ele está contando certinho. Vamos ver lá. Ele mostra que ele é um bom menino de matemática. Derrubou mais dois. Ele é um bom aluno de matemática. Vamos contar de novo aqui para o pessoal. Vamos lá. Vamos ensinar para o menino. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove pinos. Ele contou nove pinos. Agora só falta um pino para ele fechar o jogo. Calma. 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 Ele está muito nervoso. Ele está muito ansioso. Ele está querendo vencer. Vamos lá. Não conseguiu ainda. Opa. Derrou. Mas ele tem mais outras tentativas. Opa. Ainda não conseguiu. É um pino só. É muito difícil derrubar um pino só. Porque ele fica só. Tem um pino. O espaço fica muito longo. Fica muito grande. Aí. ó. Ó. Opa. Quase ele consegue. Ainda não foi dessa vez. Derrubou. E agora? Conseguiu. Agora vamos contar de novo para ver quantos pino você conseguiu. Vamos lá. Ele vai contar. Você vai contar aqui. Vai. Vai. Um. Um. Dois. Dois. Três. Isso. Quatro. Isso. Cinco. Isso. Três. Isso. Quatro. Troutor. Isso. Nove. Isso. Três. Isso. Quantos pino tem? Quantos tem? Três. Três. Isso. Gugu acabou de dar uma aula de matemática. De soma. De pecinhas. De matemática. Toca aqui. Toca aqui. É sim. Esse é o canal. Se inscreva no canal de... Canal de quem? De Gugu, Pierre e Gugu. Né? O canal de Gugu, Pierre e Gugu. O canal sensação do momento. Então, agora vamos jogar outro joguinho chamado basquetebol. Basquetebol. A gente vai agora montar o basquetebol. E nós vamos montar ele no basquetebol. Deixa eu ver aqui. O robô não lembra como é que coloca o basquetebol. Mas coloca o... Ah, é aqui. Não, aqui. O que é? É, deixa eu botar a cestinha. Vamos botar a cestinha. Vamos montar aqui, ó. Gugu, isso aqui é a tabela do basquetebol. Senta. Fala. Isso aqui é a tabela do basquetebol. Nós vamos montar a tabelinha. Vamos encaixar ele aqui. Ó, encaixamos aqui. E nós vamos botar essa tabelinha aqui. E aí vem a bolinha aí. Plum! Vamos tentar encaixar ela aqui. Né? É isso? Então, vamos lá. Vamos que vamos. Vamos que vamos, Gugu. Como é que é? Se inscreva. No canal. E aqui nós vamos no Gustavo. Isso. No Gustavo, no canal do Gustavo. E R. É isso? Maravilha. Então, não tem um probleminha com a pecinha do basquete, que não encaixou direito. Nós vamos brincar com o outro joguinho, que é o joguinho de colocar as setinhas aqui dentro. Vai jogar. Tem umas argolinhas, ó. As argolinhas. E vamos jogar. É, vou jogar aqui as argolinhas. Eu, eu, eu. Ele vai mostrar como é que vai fazer isso aqui agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Opa, calma. Vamos lá. Volta no meu cerco. Opa, calma. Não, deixa eu ter uma coisa errada. Não sei o que é que está acontecendo aqui. Ele já fez aqui assim, ó. Já encaixou. Encaixou. Já encaixou. Ele já encaixou. Já encaixou. Ele já encaixou. Ele já encaixou tudo. Ele já encaixou. E é canhoto. Mas bate com a mão direita. Não, viu, vovô? Bate. A outra mão. Assim. 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 Epa. Opa, tudo derraba. Aí. Aí. Beleza. Então, pessoal. Esse foi, então, o brinquedo de Gugu no canal. Se inscreva no canal. Né, vovô? No canal de Gustavo Pierre e vovô. E aprenda a jogar os brinquedinhos. Beleza? Beleza. Assim. Aqui. Eita. Diga tchau para o pessoal. Vem aqui. Senta aqui. Diga tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Então, beijo. Manda um beijo. Beijo. Até a próxima. Agora a gente vai jogar.